Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora o espectador não é passivo mais, o espectador fala O público foi exaltado na cultura digital O espectador responde, o espectador critica, ele compartilha, ele constrói a audiência Gente, é mais um caso de um manifestante pobre Larissa, tá tudo filmado, tudo Ele constrange a mídia, ele vira a mídia, ele cobre a rua, ele compartilha, ele virou um espectador ativo Eu tô sendo ativo, é tudo afastado aqui pros PMs, não tá deixando eu gravar Já foi ameaçado com spray de pimenta Aqui os PMs são levados pros próprios PMs O poder de um celular na rua, de uma webcam na minha casa A forma como eu reestabeleci uma conexão com o meu público O tipo de reflexão que eu comecei a me engajar E a quebra da narrativa editorial que isso me permitia Eu falei, agora vou ter que seguir nesse caminho A mídia ninja não apareceu de um dia pro outro Ela apareceu pra o grande público de um dia pro outro Mas não que tenha demorado muito tempo Mas no meu caso, só uma construção de dois anos Do meu primeiro streaming de rua, 2011 Também cobrindo repressão policial A construção de uma rede chamada Pós-TV Junto com o Fora do Eixo Do streaming feito em casa, na garagem, de qualquer jeito Pra começar a promover coberturas e debates Que aí a mídia não fazia O que nós temos hoje são redes Enfrentando redes No cenário complexo de construção de redes Então assim, o Fora do Eixo A mídia ninja são redes contra-hegemônicas Sendo constituídas no plano dos discursos e dos enfrentamentos Dentro da rede Primeiro a gente tinha muita experiência E isso podia não transparecer no celular Porque falar, é só um celular com aplicativo Transmitindo pancadaria na rua Não é verdade Primeiro, muita tentativa e erro E mais do que isso Tem um trabalho offline Muito dedicado, muito sério Pra mídia ninja poder existir Que são as pessoas que estão em casa Distribuindo esse sinal São os grupos, os telefonemas infinitos E reuniões infinitas Pra saber quem vai, que horas Quem fica no apoio Quem vai manter a bateria do celular funcionando Quem vai pagar o plano de 4G Que naquela época não existia Era o começo Quem vai rotear a nossa rua Porque muitas vezes era o celular Mas era um laptop com uma antena Roteando uma área Pra esse cara fazer isso Muitas vezes era um carrinho de supermercado Indo atrás do câmera Com um gerador Pra carregar a bateria do celular Em junho de 2013 As redes sociais levaram milhões de pessoas A protestar nas ruas Em centenas de cidades No Brasil e no exterior Junho foi um susto? Evidentemente que foi Ninguém podia prever junho Mas a gente sabia Muito bem Escrevemos sobre isso Em dezembro de 2012 Que 2013 Ia ser um ano Muito tenso na rua A gente sabia Que havia uma massa crítica Ebulindo No subterrâneo Dava pra sentir isso A gente era A encarnação perfeita De grande parte Das motivações Que justificaram Junho Que não foi simplesmente O aumento da passagem de ônibus Foi uma indignação pública Pela narrativa mentirosa Que estava sendo apresentada Em relação A violência policial Foi a sensação De que as pessoas Estavam reféns Tanto da política Quanto da mídia O que a rede social faz É a comunicação social Torna-se uma atividade cidadã Todos potencialmente Estão falando com todos Potencialmente Então sim É uma inversão de paradigma Completa Isso desarranja completamente O esquema comercial Da mídia Porque o acesso ao público Não passa mais necessariamente Por um veículo Você pode criar mil formas De acessar aquele público Que antes custava Grana Você acessar Mas o mais importante Do que isso É que Transforma A comunicação Social Que antes era um curso superior Numa Necessidade De todos Quer dizer É um absurdo Hoje em dia Crianças Não serem alfabetizadas Em mídia Elas não entenderem A responsabilidade Que é você compartilhar Uma coisa Passar uma informação Para a frente Checagem Objetividade A capacidade De você elaborar Perguntas Filmar alguma coisa Fazer um foco Entendeu? Editar um vídeo mínimo Hoje é uma atividade Cidadã No Campo Limpo Zona Sul de São Paulo O projeto Escola de Notícias Ensina comunicação E jornalismo Para jovens moradores Da periferia A Escola de Notícias É um empreendimento social De comunicação E juventude O que a gente faz É oferecer Produtos e serviços Nas áreas de comunicação Mobilização social Geração de conteúdo Para organizações sociais Empresas, artistas, produtores culturais E a gente pega esse recurso E reinveste Numa série de projetos Que são gratuitos Dentro da comunidade Do Campo Limpo Todos eles A partir da perspectiva Das tecnologias Da informação e comunicação A gente tem atualmente Três oficinas técnicas Fotografia e vídeo Jornalismo e escrita criativa E criação gráfica Há quanto tempo Você frequenta A Praça do Campo Limpo? Há bastante tempo Desde criança É engraçado você pensar Que na periferia Os acessos pela internet São maiores Pelo uso do celular Porque uma casa Que não tem computador Ela pode ter internet Pelo celular E isso é visível Em Vilmoro A galera não tem computador Mas ela tá online Mexendo pelo celular Ela tá online Por rede móvel Sabe? E a periferia Ela é muito Escrachada Na mídia Como uma coisa negativa Sabe? Eu mesmo Quando eu tava aqui Antes de entrar Pra escola de notícias Eu via o lugar Que eu morava Como um lugar Tipo Que não tinha salvação Sabe? E aí depois Eu comecei a ver Os pontos de luz Na periferia Cara Eu me conectei Com tanta gente E eu vejo tanta gente Na rede social Do meu bairro Postando coisas legais Que acontecem Postando tipo É um curso Que vai começar É uma oficina Um workshop Uma oportunidade De trabalho A periferia Ela é muito forte Quando ela tá junta E a gente descobriu Que o nosso trabalho É um trabalho De ressignificação Do espaço internet Que é o que a gente faz hoje Todos esses meninos E essas meninas Fazem uma série De atividades Ao longo De toda a jornada De aprendizagem deles Dentro da escola De comunicação Que é o tempo todo Ressignificar Quais são as comunidades Das quais eles fazem parte Eu escuto falar de política Desde quando eu me entendo Por gente Mas eu nunca consegui Ter um contato direto Com a política A escola de notícias Trouxe o coordenador Da juventude De lá da subprefeitura Pra bater um papo Com a gente Sabe Ele foi aproximando Ele foi entregando Rede pra gente Apresentando Diversas partes do bairro É uma galera Que reconhece A comunidade Como rica Como pulsante Como criativa E procura A escola de notícias Procura a escola de comunicação Pra potencializar O seu talento A sua habilidade O seu sonho Usar a rede Pra contar A sua própria história Pra se envolver Social e politicamente É só mais uma Das infinitas funções Que a internet propicia Pra gente O próprio cara da elite Ele anda de chinela Havaiana Dentro do shopping E se sente bem A gente Pra poder se sentir bem No shopping Tem que estar Com um tênis de mil reais Pra gente se sentir Equilibrado A gente tem que estar Muito bem vestido Esse programa de podcast Ele é subido Ele é upado No site do Periferia Em Movimento E aí o retorno Que a gente tem O registro histórico Da região Sabe Das pessoas Que vivem na região E é uma coisa Que acaba enriquecendo O banco de informações Digamos assim Da nossa localidade Da nossa região Sem dúvida alguma Os jovens da periferia Hoje Com acesso A conexão digital E com ferramentas Acessíveis Através da internet Pra transformação Das suas habilidades Dos seus conhecimentos Se somado A uma atitude empreendedora Tem muito mais chances De produzir conteúdo De produzir experiências Produtos e serviços Capazes de gerar riqueza E serem autônomos E protagonistas Da sua própria história A gente vai contar Quantas pessoas Foram mortas aqui A gente vai contar Quantos assaltos Aconteceram Dentro da Praça Do Campo Limpo A gente vai contar Quantos jovens Foram presos No último ano Tá bom A gente pode Pode em algum momento Mas a gente quer contar Que tem um cara Chamado Binho Que criou um bar E que começou a fazer poesia E que o bar É só uma desculpa Pra todo mundo ler poesia E que depois que isso Começou a acontecer No Campo Limpo Eu, Tony Descobri que eu também Posso escrever E não é só o Drummond É olhar pro bar E como diz o Manuel de Barros Transver o bar O Campo Limpo Virou um mundo Muito maior pra mim Os coletivos que eu conheci As pessoas que eu me conectei Os lugares que eu visitei Não tem Não tem quem tire Isso de mim Sabe? Essa experiência É muito forte Assim Não tem quem tire E você O que você pretende fazer? O que eu pretendo fazer Em quanto tempo? Porque eu quero fazer muita coisa Incoming Message Tornalista! Tornalista! A gente tem direito De acompanhar essa votação! Pira da puta! 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 Eu nasci em Santarém No Pará E recentemente Vim pra São Paulo Também meio que buscando Os meus ideais E relacionando tudo isso Eu cheguei aqui Eu fui muito bem acolhida Eu não conhecia Todo mundo Desde o início Mas de repente Em uma reunião Eu já tava conversando Com todo mundo Já me senti bem acolhida E eu tô muito feliz De estar junto E vendo esse momento acontecer Eu tenho 24 anos Eu sou do interior de São Paulo Eu vim fazer faculdade Em São Paulo Há 7 anos E fiquei Consegui uma bolsa de estudos Pelo ProUni Eu tenho que vim E desde então Eu tenho que me bancar Muito rápido Cara, eu nasci numa cidade Que hoje tem 62 mil habitantes Chama Araioses Ela tá no delta Do rio Parnaíba Na divisa com o estado do Piauí E ela era uma aldeia indígena E ela era uma aldeia indígena De uma derivação dos índios tapuias Eu descobri isso há pouco tempo Eu tô me engajando na causa indígena agora Porque eu já sabia que eu tinha descendência de tini indígena Nasci em Santana Zona norte de São Paulo Mas fiquei lá até os 4 anos de idade Depois disso eu fui pra periferia de Guarulhos No Jardim Renzo O Jornalistas Livres Ele é uma rede De jornalistas De fotógrafos Artistas Ativistas Que se uniu Pra tentar mudar um pouco Essa onda que o jornalismo tava indo Tentar fazer o mais Próximo da verdade A gente tá nos fatos Acompanhando as pessoas Que sofrem aquilo e tal E não alterar nenhum tipo de informação A partir do momento que você escolhe Entrevistar uma pessoa e não outra Usar uma aspa Dessa e não daquela Essa parte e não aquela Você já tá colocando a sua visão daquilo Então você tem que ter um maior Compromisso Pra tentar fazer com que Você conte a verdade Vai ser a verdade sobre a sua perspectiva Nunca vai ser a verdade sobre a sua percepção Daquela verdade Então a partir do momento que é sua percepção Não é Essa questão Não é completamente neutra Essa neutralidade E essa imparcialidade É uma ilusão O que diferencia um grupo como Jornalistas livres De uma outra comunicação Ou do ninja Mais tradicional Dos movimentos sociais A qualidade estética É arrebatadora Antes de eu me conectar Com a causa Eu tô louca Pra partilhar Aquela imagem linda A foto que eles fizeram Que o ninja fez Dos garis No Rio de Janeiro O cara em cima Daquele baldão laranja Com a mão pra cima Aquilo ali é uma iconografia De revolução Que vem lá Dos princípios da história Do audiovisual Do cinema Da história da arte Então O cara me conecta Com uma experiência estética De impacto Não é só a causa Que eu tô compartilhando Aquilo me seduz Eu acho que pra ser um jornalista Ou um comunicador Você não tem que ser idealista Mas pra ser um jornalista livre Tem Quando eu cheguei aqui Eu pude ver que era isso Que eu queria Que aqui A mudança tava acontecendo Ninguém sabe bem do direito Como é que ela vai crescer Mas ela já tá acontecendo De alguma forma Na nossa primeira cobertura A gente alcançou Mais de um milhão De pessoas Só no Facebook Pra um grupo Que tinha Três dias de formação As reuniões de pauta Elas costumam ser Antes das reuniões gerais E nas reuniões gerais E no grupo Do WhatsApp E a todo momento Todo mundo ali Tem poder de voz Se você chegar A primeira vez aqui E quiser botar uma pauta Na mesa Você vai colocar A pauta na mesa A gente vai discutir Essa pauta A gente tá De repente no celular E aí o WhatsApp Fala Olha Tá acontecendo agora Sei lá Uma reintegração No centro Quem que tá por ali Quem que pode fazer Como que a gente vai resolver isso Porque hoje Todo mundo pode ser jornalista E Não dá pra te falar O que a gente vai fazer Porque a gente vai chegar lá Pode ser que mude completamente A gente vá Por um outro caminho Assim, sabe E são de matérias Lugares que Não é qualquer um que entra Esse é o nosso lance A gente consegue entrar Onde poucas pessoas vão Assim, sabe Sou empresa, irmão Tô trabalhando Ser resistência é Em alguns momentos Dar a cara tapa E Pra linha de frente Então a gente sempre vai Preparado pra merda acontecer A gente vai com capacete Máscara de gás O que diferencia a gente Da grande imprensa É o aprofundamento Da pauta É o envolvimento Que a gente tem Com as pessoas, sabe Trocar uma ideia Com os moradores Saber um pouco mais Da história deles Nosso propósito É contar histórias Reais e inteiras Não vender uma foto Que possa ser usada Em qualquer contexto Como resistência A gente consegue Por exemplo Ser a democratização Da mídia Na prática A gente Tá indo lá E dando voz Pra pessoas Que não Necessariamente Conseguiam ter voz Interiormente Uma informação Uma informação Que você tinha recebido Antes de dormir Já mudou completamente O plano Que você tinha Pra fazer De manhã Já mudou Também Você vai ter Que ir pra outro lugar Então é Mais ou menos isso E se você não acorda Pegando no celular Assim Parada vai atropelando É tipo uma avalanche Assim de informação Saca A verdade é que A gente Tem que se adaptar Pra que a gente Consiga fazer A coisa rápida Que a pessoa vai vendo No celular na hora E vai ver o que está acontecendo Porque é importante Porque não adianta Na hora que o pau está comendo É aquilo que tem que sair Na hora Não dá pra você esperar Pra você fazer Uma grande reportagem Mas a gente também Tem que ter cuidado Que depois que o pau comeu Fazer a grande reportagem E aqui a gente tem Um papel um pouco maior De fazer parte Da construção Desse projeto E fazer parte Da construção Desse projeto É isso É Não só ser jornalista É Ser mídia social É ser cinegrafista Quando precisar Ir junto com os movimentos sociais Pautar os movimentos sociais também Eu acho que Se você não faz uma coisa Que você acredita de verdade Você Sei lá Você vai viver infeliz Pro resto da vida E sei lá Eu podia ser contador Sabe Eu podia ser engenheiro Eu podia ser qualquer coisa Mas eu decidi Viver do meu sonho Isso implica em várias coisas Que não são tão legais também Porra Muito perrengue Atrasar conta A gente precisa A gente precisa bancar a sede Bancar alguns equipamentos Uma estrutura mínima Transporte Para cobrir algumas pautas E aí a gente viu A gente entende Que o financiamento coletivo Seria a melhor forma Os jornalistas livres Precisam de você São 100 mil reais Que a gente vai estar Coletando Através desse financiamento coletivo Para custear Uma sede Para custear um site Para custear equipamentos básicos E para expandir essa rede Para todo o Brasil Hoje A grande questão Do jornalismo corporativo Das empresas de comunicação É que elas são Empresas de comunicação Então elas estão ligadas A quem banca elas As marcas que estão Por trás delas Inclusive no congresso Todo esse lobby que tem Então a gente acredita Que se a gente está se propondo A fazer uma mídia livre A gente tem que ser financiado De forma independente Porque senão A gente também vai acabar Estar estando ligado A essas coisas Que são as coisas Que a gente critica E por isso que a gente Optou por fazer um catarse A saída financeira Passa exatamente Pelas possibilidades De rede Que primeiramente Viabilizou A própria existência De veículos como esse Independente da grana Quer dizer A rede viabilizou Primeiro alcance Primeiro a gente poder ser Primeiro poder falar Depois ser Ouvido Depois se organizar Disputar A narrativa Naturalmente Essa mesma infraestrutura Vai ter que dar conta Do financiamento Ontem a gente está com 52 mil Como é que está? Está correria Agora 10 dias Até o final E nossa meta é 100 mil Se a gente não consegue Os 100 mil A gente perde tudo E vaca na caveira A gente vai para a rua Vai ver o que deve fazer Já passa chapéu A gente vai chorar O espectador vai ter que reconhecer Que se ele entendeu Que essa informação Ela tem um valor Político, social Existencial Para esse cara Que é parte da construção dele Como cidadão Ele vai ter que achar um jeito De atribuir um valor financeiro Para isso também E isso passa Pela mudança da cabeça Do público Mas os jornalistas Os mídia ativistas As pessoas que querem Viver nesse mercado Vão precisar viver Desse mercado também Então é papel nosso Educar esse público Não exaltar O amadorismo Como uma Condição Eterna Ela pode ser necessária Para o recomeço De uma mídia Mas nunca o suficiente Hoje é um dia de festa É um dia de alegria Imensa Para os jornalistas livres Porque com apenas Três meses De vida Temos um monte De matérias publicadas E acabamos de cumprir A meta do Catarse Então nós já temos Em caixa Hoje 124 reais 124 mil reais A gente Racionou a rede Em Curitiba Belo Horizonte Jornalistas livres De fora do Brasil Foi uma correria Muito louca Mas a gente Conseguiu bater a meta Com menos de um dia Para fechar E agora a gente Conseguiu passar Da meta O que foi Uma coisa incrível A falta de recurso A falta de infraestrutura A falta de dinheiro A falta de tempo Não é um impedimento Para a nova geração Fazer as coisas Que elas querem fazer É um divisor de águas Talvez No jornalismo No fotojornalismo Na maneira como Se faz comunicação Não quero que a gente Seja o único Eu acho que daqui Tem que surgir várias coisas A gente tem que ter Outras redes A gente tem que ter Outros coletivos Fortalecidos De comunicação Que se propõe A contar De outras perspectivas Inclusive diferentes Da nossa Porque uma mídia Verdadeiramente plural É essa A ideia De que você percebe Que você não está sozinho Dá muita força E faz com que a gente Acredite Na comunicação Na democratização Na comunicação E numa comunicação Livre de fato Nós abrimos Uma nova possibilidade De se consumir Sem ter Não precisa ter uma bike Para andar de bike Não precisa ter necessariamente Um carro Para andar de carro Essa expansão De consciência mesmo Acontece muito rápida E a tecnologia Ela ajuda muito isso Com a tecnologia Isso permite Que a gente compartilhe Coisas muito mais Do que antes Então a gente atingiu Mais de 100 países Em menos de dois anos Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri